Está praticamente tudo pronto para o próximo domingo 7 de outubro quando 147 milhões de brasileiros vão escolher quem será o presidente da república, senadores e deputados. Ponte Nova tem 43 mil 634 eleitores divididos em centenas de sessões eleitorais. As urnas já estão separadas no cartório eleitoral de onde sairão direto para os locais de votação. Mas antes o último teste. Há 160 urnas que fazem parte da zona eleitoral 224 que compreendem os municípios de Ponte Nova e Oratórios neste momento passam pela conferência de data e hora. Esta conferência acontece cinco dias antes das eleições no próximo domingo para que você eleitor tenha o seu direito garantido por meio da democracia da escolha do seu representante por meio do voto. A verificação que a gente faz se está certinho a data, horário, caso haja alguma divergência no número da sessão ou na data ou na hora a gente tem que trocar essa urna por uma urna de contingência e dar nova carga nesta urna. Então é um momento importante, é a última verificação que a gente faz antes do dia das eleições no 7 de outubro. No dia da votação o eleitor poderá levar a tradicional colinha, ou seja, um papel com os números dos candidatos. Celulares, porém, não podem ser usados na hora da votação. O eleitor pode levar a sua colinha, é claro que ele não vai ficar preenchendo a colinha lá na sessão eleitoral ou na fila, isso aí já é considerado boca de urna, mas ele pode e até deve, mesmo porque são seis votos, não tem como a pessoa gravar todos os números. Então é importante que o eleitor tenha a sua colinha. Não vale colinha de celular, porque o eleitor não pode entrar com o celular lá na cabina de votação. Se o eleitor não levar no momento da votação o título de eleitor, ele poderá votar desde que esteja com um documento com foto ou ainda tenha baixado no celular o aplicativo da justiça eleitoral, chamado de e-título. Desde que o eleitor saiba qual sessão que ele vota, ele não precisaria, teoricamente, levar o título de eleitor. Mas é bom que leve como uma forma de confirmar isso, né? Mas é essencial o eleitor levar o documento oficial com foto, que seja ou identidade ou carteira de motorista, passaporte ou carteira de registro profissional, né? E serve também o e-título. Eu alerto o eleitor para que, caso ele queira baixar o aplicativo do e-título com os dados dele, ele faça isso antes, não deixa para o último dia, que corre risco de alguma divergência, de um assento, uma letra errada no nome da pessoa ou da mãe, ou data de nascimento, dá divergência e às vezes ele não consegue baixar o e-título. Então faça isso antes. O e-título, fazendo a rolagem do aplicativo com fotos, já que o eleitor, se tiver já a biometria, ele já consegue votar sem outro documento, somente com o e-título. Mas se for só o print da tela ou se não tiver a biometria, ele necessariamente tem que levar um outro documento. No dia da eleição, a lei eleitoral só permite manifestação individual e silenciosa do eleitor com bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Qualquer mobilização coletiva é proibida, assim como o uso de veículos para divulgar jingles. A manifestação silenciosa, através de broches, bandeiras, dísticos, mas tem que ser silencioso, não pode fazer manifestação e se aglomerar também em grupos, isso aí será considerado crime eleitoral, considerado boca de urna.